Não adianta. Olha, me dá uma chance. Estou tentando falar da melhor forma, mas você não quer entender. Eu não poderia ir com você, não por causa do call e da minha música, mas por causa de você. É uma pessoa estranha, Robert. Aonde quer chegar? Se uma pessoa não tem amor por si mesma, ou respeito por si mesma... Não ama os amigos, a família, o trabalho, qualquer coisa. Como pode querer amor em troca? Por que você iria querer isso? Você está dizendo que quer continuar nesta ilha, é isso que você quer dizer? Sim. Eu faria você feliz. Eu acredito que sim, sim. Me desculpe. Eu acho que sim, sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não é assim. Muito bem. Tá legal